Como é bom te abraçar e apertar bem forte a sua mão E te dizer de todo o coração a paz de Jesus meu irmão Como é bom te abraçar e apertar bem forte a sua mão E te dizer de todo o coração a paz de Jesus meu irmão Paz, paz, quero te dar meu irmão Paz de Jesus esteja sempre em teu coração Paz, paz, eu quero te dar meu irmão Paz de Jesus esteja sempre em teu coração 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 Paz de Jesus esteja sempre em teu coração